Laila vai procurar a polícia para impedir que Jamil se aproxime dela em Órfãos da Terra. Grávida, a garota só terá o apoio da família depois que romper com o libanês. Saiba antes de todo mundo o que vai rolar na novela das seis aqui no Notícias da TV. Laila será expulsa de casa e, quando reencontrar Jamil, acabará descobrindo também que ele é um dos capangas do Sheik Aziz. Ela vai romper o romance mesmo esperando um bebê. Arrasada, a mocinha conseguirá ser aceita de volta pela família. Elias e Missad vão convencê-la a procurar a polícia para se proteger do libanês. Não acho que Jamil seja capaz de fazer algum mal para mim ou para o meu filho, comentará a personagem de Júlia da Lávia. Ele disse que queria se casar comigo, assumir a criança, afirmará a jovem aos pais. Deve ser mais uma armadilha, apostará a mãe da mocinha. Ele já se aproveitou de você, agora quer levar você de volta para o Sheik, vai declarar Elias. E sabe por que ele vai fazer isso? Para ganhar muito dinheiro, você vai ser entregue a Aziz por um punhado de moedas e emendar a Missad. Já se imaginou presa num harem para o resto da vida, Laila? Indagará Miguel, o personagem de Paulo Bete, que ajudará os refugiados nos próximos capítulos. E Aziz pode fazer coisa pior para te castigar. Continuará a Rânia. Laila, então, decidirá ir à delegacia fazer a denúncia de perseguição para proibir Jamil de se aproximar dela e de seus parentes. As cenas estão previstas para irem ao ar no dia 18 de abril. Como será que o mocinho vai reagir diante disso tudo? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. Tchau, tchau.